Nos leva de volta para a missão de Jesus, em frente de oração, venha ao teu coração, a presença de Deus teu, amém. Mas só pode excluir o que estás a pedir, quando o curo está exaltado. Quando o curo perante o Senhor estiver, em todo o meu ser, em todo o meu ser, em todo o meu ser, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando o curo perante o Senhor estiver, em todo o meu ser, em todo o meu ser. Amém. Amém.